Cântiga de campo, de concentração A gente bem sente, com precisão Mas recordo a tua imagem naquela viagem que eu fiz pro sertão E eu que nasci na floresta, canto e faço festa no teu coração Voa, voa, azulão Voa, voa, azulão Cântiga de moça, de um cego apaixonado Cântiga de roça, lado cercado Que canta a fauna e a flora e ninguém ignora se ela quer trocar Bota uma flor no cabelo com alegria e selo para não secar Voa, 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 voa Voa, voa, voa Cântiga de Nina, a criança na rede Mentira de água É matar a sede Diz pra mãe que eu fui pro açude, fui pescar o peixe E isso eu não fui não Cavera com namorado pra alegria e festa no meu coração Voa, 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 azulão Cântiga de índio que perdeu sua capa No peito esse incêndio seu mão apaga Deixa o índio no seu canto que eu canto a galanto Faço outra canção Deixa o peixe, deixa o rio O rio é um fio de inspiração Voa, voa, azulão Voa, voa, azulão Voa, voa, azulão